A Itachi é aquela mesma que fabricava aquela televisão Fiuk Itachi, vocês lembram dela? Elas tem vários segmentos, a gente trabalha com a linha gasolina dela. A gente está trazendo aqui para vocês hoje a principal máquina para colheita de café. Tem as duas roçadeiras de 24 cilindradas e uma de 27 cilindradas e tem o soprador manual. Essa daqui é a 24 cilindradas, 1.1 HP. Essa máquina é uma máquina muito econômica e o motor dela é 100% japonês, não tem nada chinês nela não. Ambas as máquinas elas gastam em média 2, 2 litros e meio por dia, põe no café. Para pegar mesmo o dia inteiro. A Cadoche também, ela fabrica as derrissadeiras, que casou, fizeram a dupla aí, que eles não se encaixam. Tem a derrissadeira simples e a dupla. Essa dupla aqui o pessoal está gostando muito dela, porque ela não estraga muito o café como as outras. Porque o dedo dela, eles trabalham, gente, paralelo com o outro, eles não trabalham interligados. Porque as outras vai passar, vai cortar a folha, não é uma coisa de uma tesoura. Essa não, essa já desliza a folha no meio do dedinho dela. Queria que vocês também conhecerem isso aqui, a parceria que a gente tem com a Jato. Que esse ano está lançando esse pulverizador aqui. Lançou ano passado o PJB, não sei se vocês tiveram por aqui. Que era o pulverizador bateria. Aí o Lucas é o promotor da Jato e ele vai falar um pouquinho aqui desse pulverizador novo que chegou aí. Tudo bom? Então, esse aqui a gente lançou esse ano, chama DJB. Ele é um 2 em 1 na verdade. Ele une o pulverizador que a gente lançou ano passado, o PJB, a bateria, com um dosador agora. Como que funciona? Ele faz doses entre 5ml até 300ml, com intervalo de tempo entre doses de 0,5 segundos até 3 segundos. Então, com uma aplicação de verdadeiro, o pessoal usa mais ou menos aí 50ml. Estou certo? Vai fazer 11 mil doses aí. Então, 11 mil pé de café por bateria, tá? Então, aí é muito pé de café, né? Se você tiver 2.500 pé de café por hectare, vai dar uns 5 hectares aí. O funcionamento dela é simples. Ela tem agitação interna hidráulica também. A bateria dela é de lítio, removível. Não vicia, você pode carregar aí 10 minutos, 1 hora. Não precisa esperar ela finalizar para carregar. Ela tem um motorzinho de diafragma que não esquenta também. Toda assistência técnica, peças de reposição, ela já está disponibilizando. A gente vai prosseguir com a Kadoshi aí. Kadoshi é distribuidor de peças de pulverizador manual da Gash. Isso. Qualquer peça do EJH, que é o chique de câmbio de metal, que é o mais conhecido. Todos os pulverizadores manual da Gash trabalham com distribuição de peças. E também tem a linha elétrica também agora. E a garantia de 3 anos aí da Jato, né? Que você sabe, está aí no mercado faz mais de 70 anos. Então o pessoal não tem dor de cabeça, quando fala em Jato. E eu queria mostrar para vocês também um pouquinho das 4 máquinas trabalhando. Se vocês quiserem pegar, para vocês sentirem a máquina, o soprador, ver o dosador trabalhando. Vocês vão ficar à vontade. O Fábio vai demonstrar um pouquinho aqui para vocês. E aí 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 não.